Eu vi essa receita na internet, ó, bomba daça, vi várias bomba daça Vamos cortar aqui a tampa da melancia, ó Pega uma dessas colheres grandes e pega arroz, né? Se você quiser ir dando uma virada aqui também, assim, ó Uhul! Morango, a gente vai juntar tudo Tem manga, ó, uvas verdes, uva roxa, umas fatias de abacaxi É, ficou pequeno O importante é que as frutas estejam bem misturadinhas Vou colocar as frutas aqui dentro Ah! Calma Três pacotinhas de gelatina incolor e um de gelatina sabor franguesa São três xícaras de água fervente Vamos dissolver bem aqui com a outra xícara em temperatura ambiente, ou fria Vamos pôr na jarra que a gente evita a fadiga, né? Uau! Prepara o frame, Diego! Vou levar para a geladeira à noite e amanhã eu volto Vamos ver como é que tá essa melancia Não acredito, gente! Meu Deus! Olha isso, tá líquido! O que será? Dani, não endureceu nada! Tá com dois de gelatina? Hoje nada Tem aí gelatina? Tem sabor? Um, dois, três e já! Gente, só líquido, né? Nossa, passada! 700 ml 800 ml 800 ml Até amanhã, Dani! Até amanhã! Quinta-feira, 7 de setembro, 4 horas da tarde eu tô aqui gravando a melancia, que eu não sei se vai dar certo. Eu não pude viajar em feriado pra ver se essa melancia tá boa. Vamos ver comigo? Depois de tantas gelatinas, tá pesado, hein? Vamos ver se agora ela endureceu. Eu vi essa receita na internet, ó, bomba baça, vi várias bomba baça, mas eu fiquei intrigada que na hora de cortar eles não mostravam, eles editavam vídeo. Eu, com a Dani Lisboa, a gente resolveu peneirar as frutas e colocar mais quatro pacotinhos de gelatina com pouquíssima água. Agora é a hora! Arrumpem os tambores, vamos ver se ficou gelatinosa, se eu vou conseguir comer as frutinhas com a gelatina. Será que está mole? Será que está gelatinosa? Não! Meu Deus! Chocada! Não, não é possível! Deram o migué do migué nessas... nesses vídeos que eu vi na internet. Pra não perder essas frutas, que foram caras, foram muitas, eu vou peneirar, ou eu congelo e depois eu faço um frozen, faço uma caipirinha, ou a gente faz uma salada de fruta, mas a fruta eu não vou perder. Nossa, que dó! Essa fruta que a gente vai salvar! Olha isso, o tanto de fruta! Quantos reais não foram aqui? Hum! É, gente, não deu certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou congelar essas frutinhas, porque não vai dar tempo de consumir antes. E aí a gente vai fazer uma boa caipirinha, uma boa vitamina, alguma coisa do outro tipo. E é isso, só trazendo pra vocês receitas que dão certo, hein? Aqui é verdade absoluta, come sincerona. Essa aqui... Não façam! Beijo!